Oi meus amores, vamos estudar ciências, módulo 3, dias de sol, dias de chuva. Olha o menininho aqui, essa não, está chovendo agora, vou ter que brincar dentro de casa. Hum, do que eu posso brincar? Já sei, vou brincar com meus brinquedos. Aí ele pegou os carrinhos, pegou o quebra-cabeça, ficou brincando, adora essa história e foi ler um pouquinho. Ai, queria estar com meus amigos brincando no campo do bairro, mas ele não podia, né, que estava chovendo, foi ver a televisão. Finalmente parou de chover, aí ele chamou a mãe dele, né, para ir passear um pouquinho na rua. Aí chegou lá e encontrou com os amigos lá no campo, ó, brincar dentro de casa é legal, mas brincar ao ar livre com meus amigos é muito melhor. Antes de sair de casa para fazer nossas atividades, geralmente observamos as condições do tempo. Ó, dia chuvoso, dia ensolarado. Dias ensolarados. Quando o dia está ensolarado, observamos poucas nuvens no céu e é possível ver o sol. As condições do tempo influenciam algumas atividades no dia a dia. No entanto, é preciso ter alguns cuidados ao se expor à luz do solar. Veja alguns cuidados que devemos ter em dias ensolarados. Aqui, ó, evitar se expor ao sol de 10 da manhã às 4 da tarde, passar protetor solar, usar roupas leves e claras, manter o seu corpo hidratado, beber bastante líquido, usar boné. Agora, em dias chuvosos. Em dias chuvosos, devemos realizar atividades em ambientes cobertos, como a nossa casa. Quando a chuva é muito intensa, dizemos que ocorre uma tempestade. Durante a tempestade, pode ocorrer ventos, fortes, granizos, raios e trovões. Em dias de fortes chuvas e tempestades, devemos ter alguns cuidados. Alguns cuidados que devemos ter em dias de chuva, para evitar acidentes. Então, não fique em locais abertos, como campo, praia, aqui. Embaixo de árvores, porque pode cair um raio e quebrar a árvore. Não fique andando na rua, que pode ter enchentes. Não fique próximo de postes, nada disso. Tá vendo? Olha o raio que pode vir, tá? Agora, previsão do tempo. As condições do tempo podem influenciar as atividades que realizamos no dia a dia. Por isso, é importante saber as condições do tempo, para podermos planejar muitas atividades. Para saber se irá chover ou fazer sol em um local, por exemplo, podemos consultar a previsão do tempo. Olha, esse moço aqui está consultando a previsão do tempo. O que o meteorologista falou que vai acontecer amanhã. Aqui, ó. Dias nublados. Tem nuvens no céu. Dias chuvosos tem muitas chuvas. A nuvem está preta e tem bastante chuva. O dia ensolarado tem esse sol maravilhoso. Agora, em dias chuvosos, podemos ocorrer tempestades com raios e trovões. Então, quando vocês olharem o jornal que tem meteorologia, para vocês verem o tempo, vocês têm que observar esses desenhozinhos. Esse é para dia nublado, esse chuvoso, esse ensolarado e esse com raios e trovões. Vamos fazer módulo 3. Dias de sol, dias de chuva. Página 158 até 167. Previsão do tempo, página 168 até 170. Tá? Beijo, tchau!